o espaço da câmara aqui cá, da memória vai moço o meu parece que é só um minuto pode montar pode montar moço mula deixou já avisei que vai dar merda isso ixi vai moço abre a rédea dela para rir com as duas mãos vamos lá louca louca do céu, mula aaaaaaah